e fala galera beleza quem fala é Paulo Almeida do canal Magia Gamer Brasil e vamos a mais um vídeo aqui da série de D-Division 2 a DLC a gente tá jogando aqui em modo cooperativo tô aqui com meu irmão fala aí Fran boa tarde Opa boa tarde boa tarde galera vem com a gente mais uma mais um vídeo aí da DLC você que estiver vendo esse vídeo gravado aí no YouTube e não foi inscrito no nosso canal se inscreve aí já deixa o gostei no vídeo curte vídeo compartilha tudo para ajudar o canal crescer beleza segue a gente tem nada de outras redes sociais também é isso aí galera ontem a gente terminou aqui a missão de um dos capangas ali do Iron Keener e agora tá faltando só uma missão aqui a gente vai terminar de entregar a missão porque ontem teve uma parada do servidor e a gente teve que fazer o final da quem viu o vídeo anterior tá ligado que a gente teve que correr no final do vídeo porque o servidor entra em manutenção então a gente precisa falar aqui com a correr muito pois é a gente teve que a gente tem que falar aqui com a Alane e foi uma indicação que veio depois do do final final da a missão de ontem vamos falar aqui com ela é isso aí são duas missões secundárias vamos dar uma olhada aqui no mapa aqui ó é duas missões secundárias que apareceram aqui embaixo o castelo Clinton e essa aqui que deve ser o banco que ela vai lá em cima reserva federal aí tem uma aqui em cima também que é a rua do yours e enfim depois a gente faz essas missões secundárias porque agora a gente vai partir agora para o Banco Nacional é o último dos capangas do Iron Keener e aqui vamos lá esse é o vídeo 5 e vamos chamar aqui a campanha tá ligado que tem um ponto amarelo aqui mano e aonde aqui em cima é ou é a marcação que eu fiz e não fica para cá tem um aqui confronto aqui ó e não não mesa um ponto laranja acho que é da marcação que eu fiz a gente deu a volta na colônia e é isso que eu vi tava andando para caramba e você tá indo para o Distrito Financeiro o antigo Centro Econômico mais poderoso do velho mundo olha só no que deu há poucos meses a área foi destruída por um furacão desde então a aparência mudou drasticamente cuidado quando for fizer no Lama-Sol opa já tem inimigo aqui a do outro lado dali ó amarelinha aí ó tá tem na outra parte aqui também tá brigando lá aqui do lado do outro lado aqui vamos brigando com o outro aqui tomou no joelho morreu com um tiro no joelho tem mais é tá vermelho aí ainda deve ter alguém escondido atrás do táxi ali é é quando o desenho da missão é para cá sumiu o desenho da missão será que tem que entrar no bueiro aí deve ser eu acho que não acho que é para cá não tá falando para entrar em banheiro não é para cá eu vou marcar de novo aqui o Dragovi tem total controle sobre o Wall Street dá para ir por aqui é por aí mesmo sempre tem algum sempre em contato com a comunidade local os agentes da missão de arminha ali atrás acho que é ponto de controle dispositivo eletrônico detectado o investimento é certeiro ouvi dizer que nada na vida é certeiro é tem razão mas se você vender agora é garantido um lucro no futuro se eu vender as pessoas não vão achar que a empresa está instável se pararem de passar abacate na torrada porque isso financia cartésia ao fim de uma economia inteira não se preocupa com as consequências você vai ter milhões para amortecer a lenda não sei não acho que não precisa amortecer nada se não quiser mandando subir ele é subir aqui pelo pelo prédio aqui e aqui dentro e aí outro dispositivo aqui então de quanto estamos falando inimigos fortemente armados você é uma boa gente eu sou uma ótima gente acorda aqui você traiu a division só porque meu relógio é vermelho não quer dizer que eu virei traitora é exatamente o que quer dizer não esconderijo 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 você está trabalhando com a pata negra eu e mais um porra a pata negra não é o problema o problema são esses soldatinhos obedientes que ignoram o que precisa ter feito iniciou a libertação do distrito financeiro o pessoal fala pra cacete o pessoal fala pra cacete aqui achou aqui achei descobrir o wall street o deles são três lugares só Tem um dispositivo aqui dentro? Tem. Aqui atrás. Porra, não chama. Isso não vai ser anato. Vambora. O Dragov protege todos como se fosse da família. E eles estão estocando armas e mantimentos há meses. Ah, que bela família ele tem. Ladrões e assassinos. Se quer saber, não é muito diferente da família antiga dele. Detectado o local protegido por inimigos fortemente armados. Ué, tem outra... Ah, é pra cá mesmo. Tem outro bagulho aqui de... Aqui atrás, ó. Ah, é, de áudio, é. Não dá pra continuar assim. Precisamos de mais guardas. Não temos muitas alternativas. Podemos recrutar mais gente. De onde? Dos Rikers? Do ensino médio da colônia? Podemos fazer uma aliança com outra colônia, tipo... Raven. Depois de tudo... Vou dizer que não é uma boa ideia você e o povo voltarem a trabalhar juntos. Rondas Hill... Pô, cheio de bueira aqui, mano. É aberto. Não é tão irracional assim. Não, ele é completamente irracional. Deve ter alguma missão embaixo desses bueiros ali. É, não. Deve ter bastante chave. É, nesses bueiros que tu acha chaves, né? É, é. Ah, sumiu o meu negócio. Execução aí do lado, ó. Execução é maneira, é rapidinho, mano. É só matar os caras. É só salvar os reféns. Amarelo de escudo, mano. Vamos lá. 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 Tá cheio de gente aqui. Vamos lá. 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 tem um sniper aqui em cima foi, ah tem dois de frente ai ah tem um de cima ali ai foi a música mané aham 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 no começo era uma milícia criada por funcionários da limpeza municipal e socorristas obcecados com a erradicação do vírus do veneno verde a gente achou que tinha acabado com eles em metal mas eles são como um vírus sobreviveram, evoluíram e ficaram mais caralho 3 caixas aqui dentro é, aqui também tem coisa pra caramba aqui no depósito deles aqui aham aqui fora pegando os troços ai o bagulho explodiu lá fora o bagulho explodiu lá fora o chefe do ponto de controle aham é bom que ai quando vai aparecer nas caixas vai liberando os bagulho não hotel celebration interagir interagir com o que 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 tem aqui uma arma ah tá correto correto alguma coisa assim é bora bora to aqui esperando ai tem gente ai na frente ai tem gente ali na frente ah é pata negro tom de arco e flecha humm e 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 na frente e e e e uma missão acho não é eu pensei que era era aqui nesse ponto aqui onde a gente tá e aqui ó e abastecer aqui onde aqui fora aí tem um bagulho ali que aquilo e aí os caras estão brigando entre ele deixa para lá é para lá acho que é para lá é para lá aqui dentro não é tão claro o dispositivo portátil detectado que era nada que era nada Então eu capo esse. No crânio. Caralho, 139 mil. Tem um sniper lá atrás, né? Aí eu levantei, né? Lá de cima foi. Acho que só tem um sniper lá atrás agora. Retirei. Correu pro lado lá. Vai, atira aí, meu irmão. Ele coloca um escudo, mano. Pula aí, ó. Tomou na cabeça. Foi só no pé. Tem que ali em cima pegar... Acho que é a munição pra mim. Aí tem mais vilã aí. Eita, caralho. Vai. Assim, já pegou. Não. Não. Deve. Ah, e granada, e granada. Tá, eu sou um cara paciente, mas me responde. Acertei ele por trás da caixa, mano. Tá vindo lá de trás a... A granada? A granada, é, de trás do muro lá. Tem que subir aqui pra pegar. Não, acho que tá mandando pra cá, mano. Acho que nem vai mandar, não vai dar pra pegar daí, não. Não, mano, tô pegando aqui, ó. Vai cair granada aí, ó. Tava pegando... Bagulho amarelo ali em cima. Ué. Ué. Ah, tem um troço aqui, velho. O quê? Um áudio aí. Áudio? É, aqui. Ah, tá. Você não trabalhava... Difícil de acreditar, né? Não parece que vendia investimentos... É rapidinho. Era um dos melhores. Claro, você nunca faz nada pela metade. Deixa eu ver aqui. De muito tempo tentando fazer dinheiro. Só pra ele voltar a te acunhalar pelas costas. A gente não... Ó, tem uma fama aqui. 29 mil. Pode. Pode. Peraí, peraí. Tá vendo o quê? Tá vendo a arma? É, tô só equipando o negócio aqui. Trocando a arma aqui. Peguei a arma melhor. Ó. Bora. Ah, mas vamos pular ali, ó. Uma... Quatro... A ver! Que landai, ó. Que landai, ó. Que landai, ó. E aí Vai subir de nível Tô quase, tá bem Ah, porra, botei a torreta de novo Tira Já tinha acabado É, eu tirei É que eu não vi que já tinha acabado Eu apertei pra destruir, entendeu? De cima? É Elevador, como sempre Normal Ah, tem um áudio aqui É esse que avisou Vai ser difícil achar algumas dessas coisas Caixas da Terra são até fases Só que esses produtos químicos e culturas virais Ó, no estilo Pra mim vem embaixo, cara Eita porra Pode deixar Saqueia o depósito a gente Quanto mais você levar Menos coisas eles vão poder mandar pro Kiner Os filhos da puta estão nos suprimentos do Kiner Mata eles Foda-se tudo Invadindo o estoque agora Contestado Que que é isso? Que 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 Ah, a gente tem que segurar os caixotes mano, mexe no caixote ai pra ver, tô saqueando, Eita, eita caralho, tem um amarelo, tem um amarelo, vai pra trás, vai pra trás. E granada ai, caiu, caiu também, caiu, passa pra trás da torreta, mas não adianta, é, não adianta. Demora pra saquear né? É, demora, não é fácil não. E eles devem ficar vindo enquanto eu mexer em todas as caixas. Tentando pegar um aqui. Foi, um foi. Cadê? Ah, tem um aqui atrás. Fazer o seguinte, segurar os dois assim. Ah, tem um carinha, aí. Vai acabar em algum momento. Descassa daqui, não conseguiu se acertar. Ah, tô saqueando um aqui também. Tô voltando, tô voltando. Ó. Foi. Tem aquele um carinha lá? Ah, não é. Vou jogar a torreta lá na frente também. Ei caralho, caiu também de novo. Não posso chegar pra frente não. É. Chegar pra frente... Tem que tomar medicamento, mano. Quando... Não, o sangue quando tiver caindo tem que... Eu ia botar o... coisa, não dá tempo. Tem muita gente chegando junto. Tenta vindo pra trás aqui onde eu tô. Aqui dá pra pegar tranquilo. Tô, tô... Já caiu, já. Caiu, já. Tem que ficar atrás. Tem que ir... Ir matando o pessoal e ficar atrás. Não dá pra ir pra frente não. A shirts da Nossa. memória. Certa-feira. Deixando aí. e aí e aí do lado aí ó tô ligado tô ligado eu botei a torreta para ficar no outro ali já tá indo já já foi e aí vê quem tá atirando em mim aqui onde a cair caraca era para ter ficado lá de trás atirando a minha torreta tá pegando gente pra cacete aqui fica aí fica que eu tô chegando aí tô atrás de turma e se dá pra tu me reviver aqui atrás de você tô reanimando, tô reanimando, tô reanimando a torreta foi para o espaço é a minha também fica aí, fica aí que eu tô pegando aqui, fica aí, fica de olho aí eu acho que agora foi será foi tem uma caixa para reabastecer aqui, aqui atrás também ah cara joguei a torreta sem querer e aí tem um eco aqui e aí 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 Elevador aí, ó. Aham. Não, o elevador abriu. E é um... Cara, é brotou todo mundo aqui do nada, mano. Aham. Ah, tem uma amarela aqui embaixo. Tá subindo? Tá, subiu. Cara, a gente tem que ir descendo aqui também, mano. Tá indo aqui, gente. Aqui de cima também tá descendo aqui, mano. Tem escudo. Cadê? Ah, tá um amarelo. E o que a torre tá nele lá. Botei aqui também. Tá indo, tá indo. Mas, gente, por aqui. Cuidado aí. Caralho, granada de luz, mano. Tô vendo porra nenhuma. Amarelo foi. Foi. Ah, embaixo agora, de novo. A torreta tá com o cara atrás da... Ah, lá embaixo agora. É. Foi. Foi. Faltou um. Ah, veio um monte ali embaixo agora. Tchau. Tchau. a boca meia torreta lá de trás foi na direita aqui ó na direita aqui dá para pegar tá não tava tendo eu te vejo no inferno levanta então para ver o inferno aí foi é hora de recuperar o controle cuidado a gente vai com calma não precisa ter pressa nada eu vou correndo que nem desesperado aí tira o drone atirei e aí 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 e hoje uma forma de sair a para ainda aqui aqui e vai ser tão fácil cara já tá tendo um tiro aí fora que isso gente nem saiu ainda tá daí corre é bomba aí ah eu botei minha torreta o troço lá de cima e destruiu é ele que joga bomba também ah tem que atirar nos escudos nos quadrados ah tá caralho tá agora só falta lá né ah tá vindo mais lá embaixo sinais vitais críticos não tem munição especial pra mandar naquele carro não mano ah aí um lado foi tem pô tem tem só que eu tô pegando o pessoal aqui tá cheio de gente aqui eu arrebentei um lado lá mano só que tem que andar agora nos outros desenhos tá peguei um roxinho aqui do lado deixa eu vai destruir o outro lá em cima só agora né não acho que tem do lado e atrás tem gente aqui tem gente aqui caralho tem mano tem gente pra caralho e aí do lado também tem gente é sai da minha frente caralho e aí tá quase é falta a lateral foi Acabou a munição Só ali em cima agora é né Acho que é atrás Ah tá Caralho Eu quero matar o lado de trás Pra poder Ah tô acertando daqui Onde é? É atrás Ah tá Vai vendo os caras aí que eu vou atirando no negócio Eita porra Apareceu um monte do outro lado Caralho Vou ter a torreta lá Eu tô aqui atrás agora É eu tô com os caras aqui dentro da sala Eita porra Tem um aqui do meu lado Nossa Bezilega Tá quase indo Porra Os caras vieram por trás agora Falta pouquinho Oi Tá Tô com o roxinho aqui Minha torreta tá no roxinho Vou pra perto de tu aí Pra gente poder ficar junto Porque senão pode dar ruim Esses são os mesmos filhos da puta Que mataram o Barry Vamos deixar eles em ruis Essa é nossa família Nossa casa Mostra a saída pros desgraçados Atrás agora Caralho Tá quase indo No roxinho lá no canto Aham Femeninho tá sangrando lá Acho que ele vai Foi Roxinha foi Indo tiro na cabeça Ah esse aqui foi chato Sinistro Mas a parada era ficar dentro das salas É E das salas dava pra acertar Só que quando tu ia pra dentro das salas Eles saiam Ficavam passeando por trás Tem caixa aí dentro Tem 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 caixa de reabastecer Atrás do balcão ali Tem Uma caixa de arma aí Abrei o mochila Ah é vermelho aí Tá mais gente aqui Caralho Abriu o portão É eu cheguei aqui Abriu Ficou com a gente É Botei a torreta lá na frente Botei também O dragove tá entreencheirado na sede da bolsa Que tá trancada a sete chaves Talvez você consiga entrar pelos andames do outro lado da rua Ficou com a gente Esse bagulho assim aberto Esse vermelhinho que vem A gente aí do teu lado aí Roxinho aí do teu lado aí Outro roxinho aí do teu lado Eu nem subi aqui Porra Teve que recarregar na hora Sai daí Não ficou parado Mandei bater com a arma nele E ficou parado Tá vindo mais ali Bora arregaçar Passa o cano em geral Passa o cano em geral Passa o cano em geral E amarelo com o escudo Amarelo com o escudo aqui Amarelo com o escudo aí Botei torreta nele aí Tem dois? Tem dois, mano Tem dois, mano? Três Porra É foda Ai, explodiu um lá Ai, caí, mano Explodindo Maralho Eita, porra Tô vendo nada Atrás de tu, mano Tô te reanimando Vai, vai Corre pro outro lado Corre pro outro lado Botei o meu drone Ai, caralho Tem um roxinho aqui, mano Eita, porra Fiquei cego Cadê ele? Estou aqui do outro lado, mano Caralho Explodi, explodi ele aqui Explodi ele aqui Ah, um tá quase indo Eu tô cego Não, caralho Eu tô cego Cai, caralho Cai Atrás de tu, mano Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, vem Não, tem um cara atrás de tu, mano Amarelo atrás de tu Vem aqui, vem aqui Jogar torreta assim De levantar, eu jogo a torreta Eita, caralho Quatro segundos pra mim Quatro segundos pra mim É subir Ai, o daqui tá quase indo Ah, o daqui foi Então pula, pula Pula que o outro tá vindo Vou botar a torreta Vou botar a torreta aqui agora Botei a torreta Porra, tem três Tem, eram três Ah, esse tá quase indo Foi Ah, tem um aqui indo também Ainda tem o roxinho lá atrás Aham Foi Falta só o roxinho Só falta o roxinho, eu acho Dá pra ver daqui Ele tá aqui na minha frente Vai, levanta aí Caralho, esse aqui foi chato Caralho, sinistro Ai, tem mais aí Eita, porra, já tem mais gente aqui Caralho Eu só Eu só entrei na sala Acabou? Lá atrás tem um monte Botei a torreta lá Eita, porra, já tem mais gente Pegue-se da esquerda aí, mano Perto de tu Ah, tá, tá Ah, segure o covil do Dragov Eu já não tava fazendo isso Aqui do lado de cá, mano Tá vindo mais Botei a torreta lá nele Porra, tem uma porra de uma luz aqui, caralho Não dá nem pra destruir o caralho da luz Hoje não Foi? Agora acabou Parou a música, hein Tem que subir? Agora? É, pra subir aqui Eita, porra Porra Ah, que pariu, hein Amarelo lá em cima Vou de logo a torreta aqui E o meu drone Cara, tá voando uma água aqui O que porra é essa água aí É gosman, velho Cadê o amarelinho que tava aqui? Ah, gosman caiu nele mesmo Ai, cara, eu fiquei preso Ai, cuidado que Cuidado que ele tá indo aí do teu lado aí O risco dele já foi já Tá quase aí Cadê? 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 Ah, tem só um carinha roxinho ali Com granada Foi o roxinho Tem um roxinho vindo aqui Tem um roxinho vindo aqui Tem um roxinho vindo aqui Botei a torreta aqui A minha tá lá na frente É, eu botei a minha aqui agora Recupendo Peguei um roxinho lá em cima Falta só o outro aqui O outro tá na torreta Foi É, vem mais, velho Tá vindo mais Eita porra Dá um daqui de trás Eita porra Veio um Um roxinho daqui Já foi Eita caralho Cuidado aí Torreta pegou Foi Acabou? Tá tocando música É Tem que andar pra frente ali E vai aparecer mais Aham Aham Ó, tá Já vou subindo aqui Tá pra cá, pô Tô indo aí Tá, aí tem troço pra pegar aqui em cima É só Cadê, pra onde? Aqui, eu acho Ah, pra cá Ah, pra cá Pra cá Ah, eu tava aí Ele apontou pra cá Ah, daí você por dentro É por trás, é Ah, luz do dia Ah, tem uma caixa aqui dentro Ah, já saí aqui Já saí Tomando tiro aqui Joguei minha torre Tá lá do outro lado Tá, mano Ai, são Dá pra dar a volta Aham Vai vir mais inimigo lá Cara, ali em cima É que dá pra ficar bem aqui na curva Estudiu a porra toda lá Nada Não deu A torreta pegou Pegou o cara ali embaixo Ah, tá Isso que eu tava tentando fazer Vou atirar logo minha torreta Uma arma aqui SM9 Ué, será que ela vai encontrar o Ah, neutralize James É, já vai Já vai Já vai direto, né É Eram dois lugares Tinha que ir Mas deve ser tudo junto É, não Blow Dragon Far Cry Far Cry 3 Blow Dragon Aham Tem que ir lá embaixo Vai aqui por cima primeiro Por onde? Ah, não dá pra ir Não, não dá pra ir não Tem que descer mesmo E esse meio aí? Dá pra pegar esse bagulho amarelo no meio ali, não? Pô, melhor não tentar não Brincadeira É, deu ruim, mano Tomei choque Tem que desligar a força Tá vendo o fio da força aí, o cabo da força? Não Deixa eu tomar um remédio aqui rapidinho Pera aí Tá Bora Achou ou não? Categorias Pera aí, pera aí Não, não, não achei não Pera aí rapidinho Deve ser uma outra samba 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 Aí abriu aqui, mano Segura o salão legal Atrás Troquei minha arma, botei a arma com 40 mil de dano Mas o que? Rifle de assalto? Rifle de assalto Pera aí, botei a arma Pera aí, botei a arma Tá, ele tomou na cabeça Lá atrás também Correta foi Caralho, tô tomando tiro da direita aqui, mano Tô mesmo Merda Tô mesmo Matei Vai o drone Eu fiquei dando a volta E ele me perseguindo Tem que usar arma especial Eita porra Eita que porra é essa Eita que porra é essa Aí, ruim pra caralho Eita que porra é essa? Eita que porra é essa? Eita vindo aí Botar logo minha torreta aqui E marquei nele Tô tacando granada lá no meio E sei nem pra onde eu tô tacando É indo e lá Tem alguém com metralhadura Tem, mano Tá aqui do lado Aí, tá vendo os caras aí Aí, corre lá pro outro lado Tem que ficar dando volta Agora a torretinha É, é A dispositivo portátil é o caralho Aí, tem a Ah, tem as torretas aqui pra usar, mano Caralho, cair, mano E aí, cai também Porra Não pode ficar na Não pode ficar na trocação direto com eles, não, mano Tem que ficar protegido E pegando esses que ficam do lado É Tá na hora O reino de terror da divisa Acaba aqui e agora Cadê? Onde é que eu tô? Não sei nem onde eu tô Também não, mano Ah, tô bem no negócio vermelho Corri aqui pro lado Eles vão vir atrás da gente, mano Cadê? É a gíria da minigar Estabelecida Ai, peguei o roxinho aqui Aí, tem gente aí, né? Olha, peguei aqui Regia da minigar Estabelecida Pô, que minigar é essa, mano? Pô, eu acho que é essa aqui que tá em frente aqui da gente Ah, os caras tão vindo aqui pelo lado Correndo, correndo Joguei a torreta lá de novo A torreta tá ativa aí em algum lugar Atrás da parede aqui Não tá acertando ninguém Deixa eu tirar ela então, porra Pô, esse filho da puta Tá andando junto, os três, mano É, isso que é ruim, mano Ah, e um explodiu, mano Um explodiu Ah, minigar acho que é essa aqui Azul É quando fica azul, mano Eu acho Ah, eles estão aqui em mim Botei a torreta lá pra eles Jogar lá de novo também Ah, joguei errado Eita, caralho Tinha apareceu gente aqui atrás de mim, porra Dá a volta, dá a volta, dá a volta Aí Tô fugindo Ah, caralho Tô indo aí pra cima de você Ah, morri Morreu? Vê se, vê se dá pra me recuperar aqui Calma aí, calma aí Tá Cuidado aí que eles estão Aí perto Ai, caralho É o roxinho que não deixou, mano É, não, roxinho tá chato pra cacete Eu tava parado, ele saiu de trás de mim De uma porta Tá indo, tá indo, tá indo Porque os outros Tá, tá Tô vendo aqui Os outros estão dando a volta por trás de você Você vai correndo pra frente Vou correr pra frente Vai, vai, vai É a energia da minigar estabelecida Já botei a torreta aqui, mano Botei a torreta pra atacar o verdinho Aí, sai daí, sai daí É o roxinho que tá aqui, mano Foi Esperando, a minha torreta ficou liberada Aí, aí outro roxinho aí, ó O amarelo tá quase indo Porra, tem alguém na torreta lá atrás Um roxinho na torreta lá atrás Ah, aí um amarelo foi Puta que pariu Sai daí, sai daí Porra Eu tô no roxinho lá atrás Onde é que estão as amarelas? Tá, tranquilo, já vi Energia da minigar estabelecida Porra, saiu mais gente aqui, caralho Porra Tem outro aí, tem outro aí Tem, tem Foi, foi É que saiu atrás de mim Ah, botei a torreta aqui de novo Botei lá também Ah, foi Tá indo, tá indo Ah, um foi Falta só o James agora Porra, não vou pegar essa torreta Porque essa torreta aqui vai ser furada Tá indo no escudo dele, hein Ih, Caio, fiquei sem munição Tem gente aqui Tem gente aqui atrás de mim É, apareceu atrás de mim também Tinha que sair correndo Tem que achar munição Ah, e aqui, aqui onde eu tô aqui No meio ali deve ter Achei aqui, achei Tá lá pra trás Ah, e tá vindo na tua direção aí Tô ligado, tô ligado Eu quero matar logo o roxinho Que tá aqui comigo Foi Viu, ganhei a torreta Viu, ganhei a torreta Ele foi pra cima da torreta Quer destruir? Só dá uma Só dá uma porrada Porra, queria ver Que minigun é essa, mano Caralho, outro roxinho aqui, mano Eita, caralho Porra, caralho Ai, tá aí no escuro dele Sai, caralho Sai daí, caralho Peguei a minigun Tô aqui, tô aqui do teu lado Ai, sai daí, sai daí Bastante Assistência médica imediata Energia da minigun Estabelecida Joguei a torreta Tá nele de novo Sem munição Joguei a minha Tá nele também A minha tá tirando Que ele tem que escolher uma pra ir Ah, o escudo foi, hein Ele já tá sem escudo Foi Foi Caralho Show de bola Ações em queda Ah, a bomba fica colada na pessoa Muito bom, agente O Dragov foi eliminado Mas ainda temos que descobrir Pra onde ele estava mandando suprimentos Vou falar com o Rhodes Pra gente tentar achar uma pista Ah, ainda tem mais um lugar pra ir, mano É, ainda tem uma Só que esse agora Deve ser só pra investigar, mano Porque o mais difícil Deve ter sido aqui, né A gente matou o cara É Aham Tem uma caixa aqui no meio, né Tem Ah, tinha munição aqui, mano É É, e munição explosiva É, tem um inimigo aqui Sai da área da missão Cadê o... Tem um eco Tem um... É, tinha um negócio de... Um som Mas acho que deve ser ali Embaixo ou em cima Esse é aí embaixo Embaixo tem munição também A área cheia É, é aqui, ó Aham Eu vi como o país respondeu Ao chamado de socorro dos necessitados Descartou eles pra vir ajudar os homens E a gente mostrou pra eles Invadiu os castelos Tomou deles o que eles tomaram da gente Expulsou os escrutos ricos das coberturas E construímos uma coisa a partir das ruínas Uma comunidade Não, não, não Foi uma família Meu pai estaria orgulhoso Família em primeiro lugar, Malenque Leve Ele me ensinou muito Mas não o que ele queria Eu vi ele manipulando os outros Pô, ficou faltando aquele ringue lá, né Fazendo bom ser mal É É pra cá? Mas tinha que achar alguma coisa Ah, já saiu já Ah, já saiu Ah, tem que vir aqui Pia 26 É Ah, dá pra ir ponto de controle e ir pra lá Esconderijo, né Esconderijo é mais perto, né É, esconderijo, é Viajar pra lá Agora vai ficar faltando só o Iron King Só o principal, é É, aí amanhã a gente termina Ou hoje mais tarde Ah não, de noite acho que vai vir um pessoal aqui em casa Tranquilo Acho que não vai dar não Se der eu te falo Se não a gente deixa pra amanhã de tarde Beleza Amanhã também eu vou levantar cedo pra trabalhar Ah É pra lá fazer essa última, né É, vamos fazer logo essa última aqui pra terminar Deixa eu marcar aqui Ah Até já tá marcado já Tá cá, né Descer aqui? Acho que é Não importa quem você precise atropelar no caminho Resolve isso Não tá aparecendo pra mim Marca aí, marca aí Não tá aparecendo aqui pra mim não Marca aqui, pera aí Marca aí Marca aí Uma das patrulhas dos Rikers saíram com o carregamento nessa direção Não temos gente suficiente pra proteger a gente O Benites investigou a atividade dos Rikers Não tá aparecendo pra mim não, vai, eu vou te seguindo Eu tenho uma ideia de como o Dragovia abastece o Kiner Pera aí Marca aí Marca aí Ah Não tá... Ah tá, marcou aqui agora Tem que ir pra frente? É Tem uma galera aqui na frente É, estão nível 38 Tu já subiu de nível? 37 ainda É pra cá? É pra cá É pra cá Pra cá Ah, agora apareceu uma marcação aqui Doideira 70 metros 70 metros Aí tem gente aí É aqui já Se o Kiner já não estiver com eles É Ah, tem caixa pra reabastecer aqui Demais Dá uma olhada em volta Vê o que tem por aí Viaram o Dragovia A divisa passaporto em geral É É Pô 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 Não dá pra apagar essa luz aqui não? Não dá pra atirar na luz? Tem que passar dela então Pô Tem que assar dela então Porque não dá pra ver nada na frente ... É? 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 É um snipe eu acho lá atrás. Ah, tem um aqui. Pronto, eu joguei granada de fogo lá. Ai, tá vindo do teu lado aí, do teu lado, do teu lado. Foi, foi. Ah, tem outro. Tá vindo de frente também. Tinha um negócio de fogo ali no chão, né? Ah, tem outro. Ah, tem outro. Não, não, não é na frente. Mas tem mais inimigos aí, mano. Ah, tá ali. Tem troça amarela aqui. Ninguém deixa tanta gente assim vigiando um prédio vazio. Os Rikers têm algum motivo pra estar aqui. Filmagens aéreas recentes mostram o avançamento de todos os químicos fazendo alerta. E a atividade dos Rikers ao norte pode ter relação com a anobiológica do químico. Fica de olho nos dois. Vamos chegar no fundo disso. Tá sangrado. Fica de olho nos dois. Fica de olho nos dois. Estou estranhando. Eita caralho 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eita porra Caiu? Não tira um passo não Ah, o carinha aí do lado aí, ó Ah, localize o estoque Ative a bomba Defenda a área Puta que pariu Tá vindo daí, tá vindo desse lado aí Tem caixa pra rebastecer aqui atrás se quiser A torreta aqui já Botei na rampinha aí Porra Já foi a torreta Quem matou? Quem amarelo? Pô, foi muito rápido pra Acho que é o roxinho O roxinho ficou preso lá no filme Não, eu matei ele Matei ele com a minha especial Tá vindo outro roxinho aí Minha torreta tá ninho Já foi Foi Ah, tem um vermelho passando aí por trás de você aí, ó Ah, é um amarelo aí Amarelo Tomou na cabeça Pô, não acabou não, mano Tem que incendiar o bagulho aqui, ó É aí pelo outro lado Não, é só atirar Acho que é lá pelo outro lado Não, ela foi lá Excelente trabalho, a gente Fizeram usar o trago na produção da arma biológica do Kim Tinha um... Agente traidor Tinha um gás ali Dragov tinha influência no sul de Manhattan Ele reuniu os Riker sob uma única bandeira E acumulou um monte de suprimentos Ele vai deixar um vazio de poder pra trás E a gente pode se aproveitar disso Um esquadrão vai recuperar as substâncias no pier Asegurá-la a ser uma vitória Mas não sabemos quanto o Dragov já colocou nas mãos do Kinner Se ele acha que tá com tudo sob controle Vamos dar um choque de realidade dele Não sei não Ele tá nessa há muito tempo Talvez a gente precise de ajuda externa Mas por enquanto a vitória é nossa Trinta e oito É, trinta e oito Agente conseguimos Sabemos onde o Kinner tá Na Ilha da Liberdade O maldito tava debaixo do nosso nariz esse tempo todo Acontece que o Parnell tinha uma backdoor secreta pros canais de comunicação deles Aí eliminamos a parte falsa E graças aos dados de todos os agentes do Kinner Identificamos um padrão e isolamos uma fonte A vigilância de drone também confirmou Ele tá na Ilha, certeza? A gente vai ter que agir rápido Não podemos deixar ele fugir dessa vez Eu vou com você dessa vez agente Me encontra no terminal de balsa Hora de acabar com isso Vou sair aqui da área Finalizar o... Cadê? Sai da área... Pra cá Tinha uma porta ali Era tão mais fácil ter entrado por ali direto É Já saiu né? Caralho Que porra é essa? Eita caralho Drone aqui Esse drone é sinistro de pegar mano É? É Porra é difícil onde matar esse drone Vai finaliza aí, foi embora Já foi Viajar pra um abrigo qualquer mundo Aí o cara tá lá no cantão É É É Fica nesse abrigo aqui mesmo Perto aqui É Já viajamos lá já Bem galera é isso aí A gente vai terminando o vídeo por aqui Esse aqui foi o quinto vídeo da série E No próximo vídeo O final da DLC A gente vai Terminando o vídeo aqui Viajando pro esconderijo Deixar aqui A gente continua no próximo episódio Obrigado a todos que estão curtindo a série Um abraço e até a próxima Valeu galera Obrigado aí Até a próxima Não se esqueçam De deixar o gostei aí no vídeo Curtir Curtir o canal Se inscrever aí no canal Ativar o sininho Curtir nossa página lá no Facebook Seguir a gente no Twitter Twitter Instagram Dá essa moral aí pro canal Beleza galera? Valeu e até a próxima Tchau Tchau Tchau